Fala galera, e hoje trazendo pra vocês uma novidade que é sobre o membro de canais Demorou, mas finalmente eu lancei Então vou fazer um vídeo aqui rapidinho explicando passo a passo pra você se tornar membro Galera, então a gente tem os benefícios bronze, prato e ouro E vamos pro primeiro benefício pra vocês O bronze, o benefício é o selo de feridade como ranqueamento Quanto mais antigo você for no canal, mais sua patente vai ser mais alta Os emojis personalizados pra gente fazer aquela resenha na live como a gente sempre faz E vídeos exclusivos pra membros galera, sim, eu vou fazer vídeo só para membro Só membro poderá assistir o vídeo e vai ser todo domingo, beleza? A cada semana E o benefício prata galera, vai ser os benefícios anteriores que vocês já tinham no bronze Grupo no whatsapp só para membros galera E menções em vídeo, mandar um salve especial pra vocês Um vídeo a cada semana, beleza galera? E o ouro, que é o benefício melhor É o análise de contas galera, de jogos atuais no canal Seja Naruto, Cavaleiros Odigo, Breed, seja o que for O que eu tiver jogando no canal, eu vou fazer análise e vocês vão ter prioridade O que seria essa prioridade? Se tiver 30 pessoas na frente pra analisar você Se você for membro, você vai passar na frente de todo mundo pra eu analisar a sua conta Claro, daqueles que não são membro E o outro é uma gameplay com você, seja aqui no canal ou no seu canal, beleza? Vai ser uma gameplay e você vai ter prioridade de jogar comigo também Seja em live, em vídeo, beleza? E divulgação, eu divulgo o canal de vocês, se vocês pedirem, com prioridade, beleza? Só você, só eu ver que você é membro, eu vou lá, divulgo o seu canal no vídeo Eu divulgo o seu canal em live Então galera, muito obrigado pra você que clicou aqui e virou membro Ou se você também não virou membro, muito obrigado Então eu vou ficando por aqui, até a próxima galera!